Eu tava pra lá de Bagdá, que na verdade todo mundo vem bebendo, ó, a gente bebe sem ganhar nada. Imagina sendo campeão do mundo. Aquelas imagens. Eu lembro bem que quando nós chegamos em Brasília, foi cabalhota, todo mundo aí. Tinha que desfilar no Rio e em São Paulo. E tinha quatro baianos, né? E o presidente do Senado era baiano, o Senado Antônio Carlos Magalhães. Ele falou, não, não, os baianos não vão pra São Paulo e pro Rio, não. Os baianos não vão pra Bahia, que o povo da Bahia tá esperando. Eu sei que pegaram eu, Dida e Dilce Júnior, jogaram dentro de um jato. Eu tava pra lá de Bagdá. Na verdade, todo mundo vem bebendo, ó, a gente bebe sem ganhar nada. Imagina sendo campeão do mundo. Só que eu tive a coragem da cabalhota na rampa, né? Mas todo mundo ali, eu acho que naquele plantel, só quem não bebia era Cacá e Ronaldinho Gaúcho. Mas se pegar também a conta deles hoje, ele... O Ronaldinho não bebia? Não, o Ronaldinho Gaúcho, Cacá, nada. Mas se pegar a conta deles, eles hoje bebem mais que todo mundo. E aí... O Cacá, o Cacá também? Pô, João, o João sempre fala assim com os caras, né? Que tem aquele negócio, ó, Corinthians, time de maluqueira, da Zona Leste, só tem louco. Os jogadores são paulinos, são tudo bonitos, educados, finos, monobi. Aí eu falo assim, ó, Leonardo separou, Cacá separou, Raí separado. Aí você pega alguns malucos do outro lado do Coríntio, que os caras estão casando há mais de 15, 20 anos. Igual os príncipes de lá do Monobi, casamento... Mas também não quer dizer nada, se o cara separou, tá casado, não quer dizer nada. Se o cara é louco... Não, não quer dizer não. E aí